O Equador lembrou nesta sexta-feira um ano da rebelião policial que deixou 10 mortos e 300 feridos em uma tentativa de golpe de Estado. Milhares de partidários acompanharam o discurso veemente do presidente Rafael Correia. Correia, que na época ficou refugiado dentro de um hospital por 11 horas após ser agredido por insurgentes, tem uma popularidade de mais de 70%. O presidente chamou a data de vitória da democracia, mas alertou para a possibilidade de outras tentativas de golpe, afirmando que aqueles que não podem vencê-lo nas urnas tentam fazer com rebeliões. Jamais podemos perder da memória aqueles dias tristes, certamente um dos dias mais tristes da história do nosso país. Rafael Correia é o presidente há mais tempo no cargo no Equador. Ele está no poder desde 2007. O Equador lembrou nesta sexta-feira.